Para salvar Seiya, que recebeu a maldição de Hades, Saori, a deusa Atena e seus cavaleiros de bronze, vão até a era de 240 anos atrás. Porém, o santuário já se encontrava em estado de alerta devido à Guerra Santa. Em meio a isso, o cavaleiro de ouro de Serpentário e a casa de Ofiúco, que tinham sido selados, retornam uma vez mais. Devido à lendária hipnoterapia curativa que emite a casa de Ofiúco, os cavaleiros de ouro caíram adormecidos. Odisseu de Serpentário, para impedir a destruição do universo, começa a avançar, invadindo o santuário para tomar a cabeça de Saori, a deusa Atena que veio do futuro. Durante sua jornada, encontra-se com Tema, o cavaleiro de bronze de Pegaso, quando estava caminhando até a casa de Escorpião. Depois de revelar que o exército de Hades se dirige até Sasha, diz a Tema que vá até onde está a sua amiga. Qual será o destino das duas Atenas? Oi amigo, sou o Diego Maril, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Senseiha. Agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. A revista semanal japonesa Shonen Champion, inicia a temporada final do mangá Next Dimension. Com a publicação da primeira parte de oito capítulos da prequela da série final. A segunda parte terá mais oito com a conclusão da história. Assista agora aos capítulos 103 a 110 completos. Com todas as páginas da última temporada da continuação oficial e canônica da série clássica dos Cavaleiros do Zodíaco. Pelas lendárias mãos do mestre Masami Kurumada. Que traduzi em primeira mão no Brasil no mesmo dia que foi lançado no Japão. Senseiha Next Dimension. Capítulo 103. Proteja Atena. Sasha é a deusa adormecida do passado que tem sua vida ameaçada ao se tornar alvo do exército de Hades. Pandora percebe que ela pode ser Atena. E ordena as tropas de Hades que tomem sua vida. Ao mesmo tempo Odisseu não tem dúvidas que a jovem é realmente sua deusa. E orienta a Tema a protegê-la imediatamente. Pois sua vida corre perigo. A prequela da série final tem início. Odisseu de Serpentário pede que Tema parta agora para proteger Sasha. Ele deve se apressar. O 13º Cavaleiro de Ouro inesperadamente começa a sofrer. Mas ainda pede que Pegasus vá agora mesmo. Tema não entende o que está acontecendo com Odisseu. Mas se vira para partir. Porém Odisseu ordena que ele espere. Seu báculo fica trêmulo. Ele fala que não permitirá que Pegasus fuja. Os olhos de Odisseu se tornam verdes e sua pele clara como de uma serpente. Assim como a forma da alma de Asclepio. O lendário Cavaleiro de Ouro não permitirá que vá em socorro de Sasha. Tema ainda não compreende o que aconteceu com Odisseu. Sua personalidade mudou de repente e ficou totalmente estranho. Pegasus pergunta a ele o que ocorreu para mudar dessa forma. O Cavaleiro de Ouro acredita que se o exército de Hades matar Sasha. O pouparia de muitos problemas. Tema não aceita essas palavras. Odisseu matará a Atena que veio do futuro. Mas se a Atena daquela era despertar. De nada adiantará. Muito em breve ele governará tudo. Tema percebe que aquele homem não é mais Odisseu. O inimigo agora irá tirá-lo do caminho. Fará com que Pegasus desapareça entre as dimensões. Ele ataca Tema com seu báculo. O Cavaleiro de Bronze é lançado pelas dimensões e começa a desaparecer. Mas o báculo de Asclepio cai de repente. Sente que Odisseu continua interferindo. Asclepio quer saber para onde enviou aquele garoto. Odisseu diz que não tem tempo para se preocupar com detalhes como esse. Asclepio diz que está tudo bem. Logo irá possuir o corpo de Odisseu completamente. E quando esse momento chegar. Seu corpo e vontade irão pertencer somente a ele. Tema cai em outra região. Ele está nos arredores da cidade de Florença. Atravessou as dimensões e chegou até aquele lugar. Agora está perto de Sasha. Se pergunta se Odisseu o ajudou. Mas definitivamente aqueles olhos eram de outra pessoa. De qualquer forma a prioridade é proteger Sasha. Ele corre na direção dela. Na pequena casa onde está a princesa adormecida. A silhueta de papião se aproxima do local. Julieta está com os soldados esqueletos sob suas ordens. Aquela realmente é a casa da princesa adormecida chamada Sasha. Eles irão arrastá-la para fora em um instante. Os subordinados invadem. E observam a bela moça dormindo. Se impressionam que ela é apenas uma garotinha. Acreditam que não há necessidade de incomodar papião. Portanto irão eliminá-la lá mesmo. Mas nesse momento uma grandiosa luz é emanada da garota. Afastando os soldados de Hades. Eles se retiram da casa destruindo a porta. Os soldados rasos não conseguiram sequer se aproximar ao sentir o cosmo nobre da menina. Mas papião irá avançar. Mesmo que tenha que destruir todo lugar. Seu ataque em um piscar de olhos explode a casa de Sasha. Contudo a cama onde permanece a deusa adormecida continua intacta. Não restou nada ao seu redor. Papião não compreende mas percebe algo ateorizante no cosmo dela. É o cosmo de um deus. Não tem dúvidas que essa garota chamada Sasha. É a deusa Atena de sua época. Deve tomar agora sua vida conforme ordenado pela senhora Pandora. Se prepara então para desferir o golpe final. Entretanto os soldados esqueletos são derrotados. Todos de uma vez. Julieta de papião se assusta. É tema de Pegaso. O cavaleiro de Atena não permitirá que toque um dedo sequer em Sasha. O jovem tema chegou a tempo de evitar a morte de sua amiga de infância. Sensei Anex Dimension capítulo 104 até o Sabá. Tema de Pegaso chegou a tempo. O espectro permanece diante da cama onde está Sasha. A reencarnação de Atena do passado. Julieta de papião fala para ele que embora seja um cavaleiro. Pertence a classe mais baixa, a de bronze. Tema pergunta qual é o problema disso. Papião fala que não será seu oponente. Mas Pegaso grita para não se mover. Acredita que já lhe disse para não colocar um dedo sobre Sasha. Contudo, papião o previne que se interromper novamente sofrerá as consequências. Tema salta dizendo que é o espectro que sofrerá. Mas ao se preparar para lançar seus meteoros, se surpreende. Papião desapareceu em um instante e surgiu em suas costas. Pegaso está vulnerável. Ele recebe diretamente o ataque do inimigo e cai no solo. Mas se levanta rapidamente. Porém, papião fala que é inútil. Flutuando no ar como uma borboleta. Acabará inevitavelmente com a vida do adversário. É impossível acertar Julieta de papião. Ainda mais para um cavaleiro de bronze. Jamais o fará. Tema tenta golpeá-lo, mas novamente não consegue tocar o inimigo. Papião pergunta por quanto tempo ele poderá suportar naquele lugar. Julieta golpeia Tema o derrubando novamente. Tema reconhece a força do espectro. Não tem chances contra ele. Papião se aproxima de Sasha. E olha para o rosto da deusa adormecida. Ergue sua mão e ataca. Entretanto, o poderoso cosmo ao redor da deusa bloqueia o golpe. Papião não se conforma. Por muito pouco, alguns milímetros, sua mão foi detida. Como era de se esperar de uma divindade. Mas o espectro não aceita. Afinal, ela não passa de apenas uma garotinha. Nesse instante, papião sente que Tema se levantou uma vez mais. Pegaso fala para ele se afastar de Sasha. Mas Julieta fala que consegue ver uma única virtude no pirralho chamado Tema. A grosseria. O garoto ataca, mas ainda é incapaz de acertá-lo. Papião diz a Pegaso que não tem mais tempo para ser seu oponente. Desta vez o fará desaparecer sem se limitar de forma alguma. Tema se impressiona. Ao movimentar as mãos, surgem inúmeras fadas. As borboletas do mundo dos mortos. O cavaleiro não entende o que significa isso e de onde surgiram. Se pergunta se são uma ilusão. Julieta de Papião lança seu golpe secreto. Aglomeração das fadas! Tema é lançado para o alto rodeado pelas borboletas. Não compreende o que está acontecendo. Não consegue mais mover o seu corpo. Papião apresenta suas fadas. Que agora levarão seu corpo até o buraco da morte. As fadas envolvem completamente o cavaleiro de Pegaso. Nesse instante, Odisseu de Serpentário se espanta e chama por Tema. A alma de Asclepio que permanece em seu corpo. Também sente que algo aconteceu com aquele pirralho chamado Tema. Parece que caiu no mundo dos mortos. Asclepio compreende que Odisseu usou o garoto para tentar salvar Atena. Mas foi inútil. O lendário cavaleiro de ouro ri do fracasso de seu hospedeiro. Mas Odisseu não desistiu e começa a invocar o contador da morte. Na casa de Câncer, os pensamentos de Odisseu ordenam que o cavaleiro de ouro daquele templo desperte. O Omertar se abre. O contador da morte pergunta quem é a pessoa que chama por seu nome tão tranquilamente. Não quer que perturbem seu sono de donzela. Mas de repente se assusta e abre seus olhos. Percebe que é Odisseu. Se pergunta se por acaso ele o despertou novamente. Mas ainda não sabe porque ele o fez. O cavaleiro de Câncer percebe que alguém está caindo no buraco da morte. No mundo dos mortos. Além disso, parece que não se trata de um morto. Ele não permitirá que o miserável faça o que tiver vontade. Pois aquele lugar é seu território. Rapidamente o contador da morte avista o jovem. E o impede de cair no buraco que o leva ao submundo. O cavaleiro de ouro não quer ter tanto trabalho assim e pergunta quem é. Ele se espanta. Reconhece Tema. Pegas o pergunta que lugar é aquele. Câncer se irrita e fala que não deveria estar lá. E quer saber como se atreveu a enganá-lo da outra vez. Deve se preparar pois não terá piedade. Mas Tema pede que ele espere. Revela a verdade sobre Atena. As fadas começam a se reunir no buraco da morte. Pegas o revela que o inimigo é muito poderoso. E o contador da morte entende porque Odisseu interferiu. Tema acredita que o cavaleiro de bronze não é rival para o inimigo. Mas Câncer o chama de tolo. Se enfurece ao ver que Tema está pensando em desperdiçar a vontade de Suikyo. Ele certamente deve ter ensinado que se é um cavaleiro. Deve levar o cosmo e lutar. Se o fizer por mais forte que seja o inimigo. Não irá perder. Agora ordena que ele volte imediatamente. Deve voltar para salvar Atena. Porém o contador da morte pede que ele espere. Precisa tomar uma atitude drástica. Mas nesse caso não tem escolha. Não sabe se funcionará. Mas Pegas o deve se preparar para receber um pouco de dano. Quando receber essa técnica. Tema pergunta do que ele está falando. Câncer fala para se calar. Começa a mover suas mãos e grita para voar até o Sabá. O mundo material. Ele irá lançar a maior técnica de Câncer. Xabadabadá! O cavaleiro de Pegas o voa pelos ares. Ele deseja que Tema não perca. Se lutar elevando seu cosmo ao máximo sem dúvidas irá vencer. O contador da morte olha para as fadas no local. Usa seu poder para destruí-las. Não permitirá que o cerquem pois o irritam. Nesse momento a lei do despertar de Odisseu começa a perder a efetividade. O contador da morte começa a cair em sono profundo. Irá dormir novamente. Mas continua desejando que Tema fique bem e salve Atena. Tema escapou do mundo dos mortos graças aos ardentes sentimentos do contador da morte. Sente-se a Next Dimension. Capítulo 105 Laços de Flores. Tema de Pegas o foi mandado em direção ao mundo dos mortos por Julieta de Papillon. Mas graças ao contador da morte de Câncer. Pode escapar do inferno a força. As fadas começam a rodear a deusa Atena do passado que está adormecida. Devido a ação do espectro de Papillon. Sasha também é guiada ao mundo dos mortos. Julieta ordena que as borboletas do mundo dos mortos levem Atena. Devem seguir até que ela caia no buraco da morte. Da mesma forma que ocorreu com o Pegasus. Aglomeração das fadas. A cama onde está Sasha voa pelos ares. Contudo Tema golpeia Papillon. Que o chama de tolo. Se irrita com o Hales cavaleiro de bronze. Mas Tema finalmente consegue deter o espectro. Ele segura a cama de Sasha com uma das mãos. E com a outra golpeia as fadas. E são destruídas em um instante. Colocando Sasha de volta ao solo. Pede perdão a sua amiga pela demora. Está aliviado por chegar a tempo. Porém Julieta de Papillon se aproxima novamente. E pergunta por que ele regressou do inferno. O cavaleiro de Atena responde sem hesitar. Que está decidido a derrotar o espectro de Hades. Entretanto o inimigo percebe que ele não compreendeu a situação. Não será capaz de derrotá-lo. Pegasus surge no ar. Nas costas de Papillon. E se surpreende. Não consegue se esquivar do golpe de Tema. O espectro recebe o ataque e está impressionado. Se pergunta como isso é possível. Pegasus desfere e contava em socos em Julieta. Que é incapaz de se defender. Ele não sabe o que está acontecendo. Os movimentos de Tema estão completamente diferentes. Em seguida sente seu cosmo. Ele arde a um nível totalmente diferente de alguns instantes atrás. Tema fala para seu mestre Suikyo. Que esteve muito próximo de perder todas as esperanças. Mas depois do que o contador da morte lhe disse. Agora se lembra claramente dele uma vez mais. As palavras de seu mestre invadem a mente de Tema. Ele dizia que para se tornar forte. Deve superar uma pessoa comum. Superar para se tornar realmente forte. Afinal. Tema nasceu sob as estrelas da constelação de Pegasus. Para proteger o que lhe é importante. Não deve jamais se esquecer dessas palavras. Ele golpeia Papillon. Tema deve levar seu cosmo ao máximo. Ultrapassar tudo. Por mais duro ou doloroso que seja. Se o fizer. Não poderá perder. Por mais forte que seja seu inimigo. Deve lutar até o fim. Pegasus sem parar. Segue golpeando o espectro. Quer mandá-lo de volta para o inferno. Porém Papillon consegue segurar o punho de Tema. Mesmo que Pegasus em seu desespero tenha conseguido elevar seu cosmo. No final das contas não passa de um cavaleiro de bronze. Esse é o seu limite. Agora que Julieta o encurralou. Mostrará que não é rival para o espectro. Irá esmagar seu punho. Não voltará a usá-lo nunca mais. Tema começa a sofrer. De repente uma luz é emitida de seu punho. Papillon o solta. Um poderoso cosmo emana da mão de Tema. Ele está impressionado. Não pode acreditar no que sente. Esse é o cosmo de um deus. Nem mesmo Tema compreende o que ouve. Mas percebe que é por causa de Sasha. Papillon pergunta o que é isso que está com ele. O cosmo também está vindo do pulso esquerdo de Sasha. Esse cosmo que é liberado está se conectando com Pegasus. Ressurgem as pulseiras de flores em Tema e Sasha. O cavaleiro se pergunta se é a pulseira daquela vez quando eram mais jovens. Mas os dois não são os únicos que estão conectados. Pegasus pode sentir mais alguém. Esse é. No castelo de Hades. Alone está em seus aposentos. Ele está deitado e incomodado. Pandora entra com um chá de ervas para seu imperador Hades. Ela fala que se o tomar, seu cansaço será aliviado. Mas percebe que há algo errado. E pergunta o que o perturba. Alone revela que seu pulso esquerdo está queimando. A serva de Hades não consegue enxergar nada nele. Mas em um instante surge a pulseira de flores e ela pergunta o que é isso. Uma corrente de flores surgiu repentinamente no punho esquerdo de seu mestre. Sasha chama por Tema. Ele se pergunta se o laço que os três tiveram quando eram mais jovens não desapareceu. Essas pulseiras de flores são eternas. Mesmo que murchem e desapareçam. Irão sempre proteger os três. Nem mesmo Deus poderá cortar essas correntes de flores. Surgem as lembranças de outrora. Quando os três amigos estavam reunidos. Emma se lembra daqueles dias e das palavras de Sasha. A pulseira de flores ainda agora o protege. Mesmo que tenha desaparecido. Pegasus fala para Sasha que também fará conforme prometeu. A protegerá até o final. Papião não pode acreditar. Devido a aparição da pulseira de flores. O cosmo de Tema aumentou ainda mais. Não pode acreditar. Ele avança. Tema irá lutar. De suas costas surgem as asas de Pegasus. Declara que será o fim de Papião. Meteoro de Pegasus! O espectro atingido pelos inúmeros golpes lançados por Tema. A tiara de Julieta e todas as suas apures é destruída. Papião é derrubado. Tema acredita que finalmente conseguiu derrotar o inimigo. Mas ele tenta se levantar. Dizendo para Pegasus não pensar que venceu. Provavelmente o próximo espectro que será enviado é muito mais poderoso. É possível que seja o último dos três juízes do inferno. No final. Tema não poderá proteger Atena. Papião cai derrotado. Tema fala para Sasha não se preocupar. Ele está lá até que ela desperte. Não importa quão poderoso seja o inimigo que apareça. Pegasus irá protegê-la até o fim. Esse é o laço que nasceu com a promessa de Tema. Saint Saint Next Dimension capítulo 106. A voz do coração. O passado e futuro giram em torno de Pegasus. O cavaleiro de ardente cosmo e vida. O tempo e o destino conectam entre si. Odisseu de Serpentário agora se aproxima da casa de Escorpião. No caminho devastado e com distorções no espaço-tempo. Ele encontra Doku de Libra caído e desacordado. Odisseu olha para ele e o chama por seu nome. Pede que o cavaleiro de ouro de Libra desperte. Nesse momento Doku se levanta atendendo ao chamado de Odisseu. Libra se impressiona que está diante daquele homem. E se pergunta se isso não passa de um sonho. Não entende porque ele está lá. Já deveria estar morto. Mas Doku percebe que a ressurreição de Odisseu está relacionada com o surgimento da casa de Ofiúco. Odisseu fecha seus olhos e fala que Doku não entenderia. Ainda que explicasse com todos os detalhes. Porém Odisseu vê que o jovem agora traje aquela armadura. Parece que se tornou o cavaleiro de ouro de Libra. Doku não tem dúvidas que isso foi possível graças ao Odisseu. Serpentário pergunta o que ele faz naquele lugar. Afinal deveria estar protegendo a casa de Libra. Doku hesita em responder. Mas revela que está indo tomar a cabeça de Atena. Odisseu se surpreende com a resposta. O cavaleiro de Libra explica que herdou a vontade de Suikyo. E portanto está indo até Atena. Serpentário pergunta se Suikyo lhe disse alguma coisa. Mas Doku responde que não falou nada. Se passou por um traidor até o fim. Sem dizer uma só palavra. Doku esteve com Suikyo e Shion desde que era pequeno. Por isso a relação deles foi de ter crescido como se fossem irmãos. Por essa razão o compreendeu. A voz do coração de Suikyo falou enquanto derramava lágrimas de sangue. Suikyo foi até as últimas consequências para tomar a vida de Atena. Portanto Doku acredita que a razão é que a deusa que nasceu no templo de Atena é uma impostora. Na verdade ela não é a Atena daquela era. Odisseu fala que é exatamente isso. E pede que Doku escute bem. Por causa da Atena que veio do futuro. A Atena daquela era não pode surgir. O pior de tudo é que está destruindo tanto o céu como a terra. É por esse motivo que Suikyo foi até lá. Carregando de propósito o estigma de traidor. Doku lamenta o destino de Suikyo. Então decide substituí-lo. Ele irá tirar a vida da Atena que veio do futuro. Odisseu se orgulha das palavras do cavaleiro de Libra. A intenção deles é a mesma. Pede que o siga até a casa de Ofiuko. No entanto Doku não pode fazê-lo. Serpentário não entende. Libra revela que não pode pois está diante de um inimigo. Doku não tem dúvidas que é um inimigo. Não pode enganar seu olfato. De Serpentário é liberado um cosmo diferente do antigo Odisseu. Fede fortemente como um cosmo maligno. O lendário Cavaleiro de Ouro vê que Doku percebeu. Está admirado que uma pessoa como ele tenha se dado conta disso. A aparência de Odisseu muda. E Doku finalmente vê sua verdadeira forma. Asclepio pergunta o que Doku pretende fazer agora. Doku fala que Suikyo se sacrificou para deter a destruição de todo o universo. Porém Asclepio deseja matar Atena para dominar o céu e a terra. Libra não permitirá que a encarnação do mal tome a vida de Atena. Então ataca Serpentário. Que desvia facilmente do golpe. Odisseu fala que essa é a prova que Doku é um verdadeiro Cavaleiro de Atena. Gostaria de parabenizá-lo. Mas pergunta se pensa mesmo que é capaz de detê-lo. Se é capaz de derrotar Odisseu o qual deve tantos favores. Doku avança se não o fizer. Quando morrer não poderá encarar Suikyo pela vergonha. E irá lutar contra Odisseu. O Cavaleiro de Libra desfere o ataque supremo de Rosan. Bóra dos entrepões! Odisseu de Serpentário ergue seu báculo. Com o único movimento derruba Doku. O jovem Cavaleiro é derrotado. Odisseu explica que não importa o ataque que use é inútil. Ele será devolvido totalmente a seu próprio corpo. Doku se levanta dizendo que não esperava menos de Odisseu. Lançar um golpe contra ele é como cuspir para o céu. Serpentário fala que se ele compreende deve parar. Da próxima vez sem dúvidas morrerá. Doku sabe muito bem disso. Então avança segurando o corpo do inimigo. Doku acredita que errou ao dar tanta importância para a sua vida. Para derrotar um homem como Odisseu. É preciso estar pronto para se sacrificar desde o começo. Serpentário entende o que ele pretende fazer e o chama de tolo. Doku fará. Morrerão juntos agora. Até ultrapassarem a dimensão. Esse é o ataque supremo do dragão mais elevado de Rosan. Último dragão! Odisseu fala que é tolice. E pergunta o que acontecerá se Doku morrer agora. Se irá enviar para o inferno o juramento que fez a Suikyo. Doku pedirá perdão a ele. Já que agora irá para o outro mundo. Espera que Suikyo o perdoe. Os dois Cavaleiros de Ouro se elevam pelos céus. Shiryu se espanta. Shun pergunta o que aconteceu. O Cavaleiro de Dragão acredita que o Cosmo que sentiram a pouco é do Mestre Ancião liberando o último dragão. Sem dúvidas foi a chamada técnica proibida. Sendo assim derrotará o inimigo por mais forte que seja. Mas em troca será destruído. É uma espada de dois gumes. O Mestre Ancião a liberou e então morrerá. Shiryu grita por seu mestre. Na subida rumo à morte. Odisseu chama Doku de idiota. Pois pensa que destruirá sua maior obstinação. Com algo tão simples como esse truque de Libra. De qualquer forma não permitirá que isso aconteça. De jeito nenhum. O Báculo de Asclepio brilha. No castelo de Hades. A Lone continua descansando. A pulseira de flores desapareceu repentinamente. Pandora percebe que a expressão de seu senhor Hades também está tranquila. Ela se retira dos aposentos. Porém se aquela corrente de flores é um vínculo que une os três desde que eram crianças. Não sabe se algum dia voltará a aparecer e se torna um incômodo. Pandora não tem a menor dúvida que a garota chamada Sasha realmente é Atena. Deve eliminá-la o quanto antes. Ela convoca Papillon. Se pergunta porque ele ainda não voltou de sua missão. Mas surge apenas uma das fadas feridas. Pandora se espanta e pergunta o que aconteceu com o espectro. A fada cai no solo. Pandora não pode acreditar. Compreende que Papillon foi derrotado. O Báculo de Odisseu cai no chão. Eles retornaram ao solo do santuário e caem desacordados. A voz de Asclepio agora pode ser ouvida. Sua alma em forma de serpente ordena que Odisseu se levante. O chama de maldito por permitir receber o último dragão. Sem fazer nada para se defender. Se Asclepio não tivesse interferido, muito provavelmente... Odisseu estaria próximo de se converter em pó. Odisseu começa a se erguer. Asclepio não acredita que a essa altura... Ainda esteja pensando novamente em destruir seu próprio corpo. Se recusa a se converter em seu receptáculo. Odisseu responde que não é isso. Simplesmente a vontade de Doku para derrotá-lo foi superior. Deveria elogiar o cosmo de Doku. Asclepio fala que já é suficiente. Entretanto, Libra continua vivo. Ordena que Odisseu lhe dê o golpe de misericórdia. Mas Odisseu não o fará. Fala para Asclepio que os doze cavaleiros de ouro o ajudarão. Certamente isso ocorrerá quando Asclepio controlar o santuário. A alma do lendário cavaleiro de ouro concorda. Então Odisseu deve se apressar para o próximo templo, a casa de Escorpião. Pois a que está em seguida pertence a ele, a casa de Ofiúco, o Serpentário. A decisão de Doku de sacrificar sua vida não surtiu efeito. Sensei A Next Dimension Capítulo 107 Aniquilação de Escorpião O santuário serpenteia silenciosamente. Odisseu se dirige à casa de Ofiúco para tomar a vida de Atena. Na casa de Escorpião. Odisseu de Serpentário se aproxima do cavaleiro de ouro que protege aquele lugar. É Carleth. E o faz acordar através da lei do despertar. Escorpião se surpreende que Odisseu realmente foi revivido. O décimo terceiro cavaleiro de ouro revela que voltou para eliminar Atena. E pergunta se É Carleth irá acompanhá-lo. Escorpião se espanta. Quer saber se esse é de fato o objetivo da ressurreição de Odisseu. Mas o antigo curandeiro apenas quer saber se o seguirá ou não. É Carleth está hesitando. Diz que na verdade o favor que lhe deve é imenso. Se não fosse por ele seu corpo já teria desaparecido há muito tempo. Por reduzir sua própria vida. Dando seu sangue dourado. É que É Carleth seguiu vivendo dessa forma. Porém Escorpião vê que a pessoa que agora está na sua frente é diferente. Não é Odisseu. Seu corpo foi tomado por um demônio. É Carleth jamais entregará Atena a um demônio. Serpentário compreende que isso significa que irá se opor a ele. Escorpião não deixará que passe por aquele lugar de forma alguma. Asclepio crê que o cabaleiro de ouro já deve saber. Se ficar contra ele perderá tudo. É Carleth está mais que pronto para isso. Por desafiar Odisseu. Todo o sangue que Escorpião recebeu dele. Cada gota do sangue dourado fluirá para fora de seu corpo. Não sobrará nenhuma gota. Assim o corpo de É Carleth desaparecerá. Escorpião sabia que isso aconteceria. Entregará tudo de volta. Serpentário compreende que ele não mudará de ideia. Portanto tomará agora mesmo. O sangue dourado. Odisseu move o báculo de Asclepio. Do corpo de É Carleth. O sangue é jorrado. Ele não permitirá que passe e aconteça o que acontecer. Não irá permitir jamais. Todo o seu corpo está perdendo sangue. Serpentário chama É Carleth de tolo. Os vasos sanguíneos de seu corpo estão se destruindo. Repelindo todo o sangue. Asclepio fala para Escorpião voltar a si. Pois ainda não é tarde demais. Deve obedecê-lo. É Carleth diz que quem deve voltar a si é Odisseu. Agulha Escarlate. Antais. Ick de Fênix se pergunta o que foi esse Cosmo Carmezim. Parece que surgiu da casa de Escorpião. E imagina que Odisseu já deve se encontrar em frente a casa de Ofiúco. Porém, todos os cavaleiros de ouro estão adormecidos. Se todos os cavaleiros de ouro das doze casas do santuário se encontram fora de combate. Os únicos que podem proteger Atena são os cavaleiros de bronze que vieram do futuro. No entanto, aquele punhal da mão de Fênix. Capaz de tomar a vida dos deuses. Realmente o usará contra Atena? Na casa de Escorpião. Serpentário pergunta se é Carleth. Pensou mesmo que algo como Agulha Escarlate funcionaria com ele? Ela jamais seria capaz de lhe fazer nem mesmo um arranhão. É, Carleth está impressionado. Mas de repente, Odisseu volta a controlar seu corpo. Escorpião se alegra. Mesmo que não possa derrotá-lo com o impacto de sua Agulha Escarlate. Parece que em seus últimos momentos pode se encontrar com o antigo Odisseu. Tal como ele o ensinou. Apesar de estar sem poder, continuou a proteger Atena. Ainda que desapareça dessa forma. Não tenha arrependimentos. É, Carleth. Desaparecendo. Pede a Odisseu que de alguma forma salve a vida de Atena. Odisseu grita por Écarlate. Escorpião desapareceu completamente diante de seus olhos. Como esperado por Odisseu. Écarlate também foi um verdadeiro cavaleiro de Atena. A armadura de ouro se monta em sua forma Objetic. Parece que mesmo agora obstrui o caminho de Odisseu. Serpentário diz a Écarlate que recebeu sem dúvida seus sentimentos. Porém, Asclepio diz que esse é o fim. Até agora, Odisseu fez um bom trabalho. Mas chegou o momento de que ele também desapareça. Os olhos e a pele de Odisseu mudam novamente. Asclepio diz adeus a ele. Agora, a alma de Odisseu foi aniquilada. A serpente o envolve completamente. Com isso, o corpo de Odisseu se tornou completamente de Asclepio. O lendário cavaleiro de ouro finalmente retornou ao mundo. Asclepio golpeia com seu báculo a armadura de escorpião. Ordenando que ela saia do seu caminho. As peças voam e caem no solo. Agora, não há ninguém que possa detê-lo. Todo o santuário caiu em sono profundo. Não há ninguém que possa se opor a ele. Agora, entrará em sua casa de Ofiúco e tomará a vida de Atena. Assim, dominará o mundo. Chegou o momento de Asclepio se converter em um deus. Serpentário tornou-se totalmente maligno. E finalmente chega a casa de Ofiúco. Saint-Sena X Dimension. Capítulo 108, Além das Chamas. O santuário está em colapso. Os cavaleiros de ouro estão adormecidos. Devido a hipnoterapia emitida pela casa de Ofiúco. Esse poder não foi capaz de atingir os cavaleiros de bronze que vieram do futuro. O passado está cada vez mais incerto. E todos finalmente se reúnem com Saori Kido, a deusa Atena, no lendário templo. Asclepio caminha se aproximando da entrada da casa de Ofiúco. Está satisfeito por finalmente retornar ao seu templo. Que havia desaparecido desde os tempos mitológicos. No passado, Asclepio salvou todas as pessoas que sofriam de enfermidades e dores. Porém, de todas as pessoas, somente ele foi exilado. Ele foi jogado no buraco para o mundo dos mortos. Inclusive, sua casa de Ofiúco desapareceu. Tentaram apagar totalmente sua existência. Com ódio em seus olhos de serpente, ele jamais irá perdoar. Entrando no templo, grita para a deusa Atena que agora, seu ressentimento da era mitológica será descarregado nela. Shiryu de Dragão, Shun de Andrômeda e Yoga de Cisne estão ao redor de Saori. Atena continua dentro do ovo da serva de Asclepio. Mesmo que ainda esteja viva. Se não receber a cura pelas mãos de Odisseu do veneno de Samael o quanto antes, perderá a vida. Além disso, estão se aproximando do limite do tempo da ampulheta estelar de Cronos, o deus do tempo. Certamente não poderão retornar ao futuro, se a situação continuar assim. E se isso ocorrer, a vida de Cê também não será salva. Apesar de cruzarem o espaço-tempo para libertá-lo da maldição de Hades, a espada invisível do imperador do mundo dos mortos. Eles não têm mais escolha, além de esperar Odisseu naquele lugar. Os cavaleiros de ouro também disseram que ele era um grandioso médico. Dizem que se havia alguém doente, Odisseu o curava, ainda que arriscasse seu próprio corpo. Agora resta a eles confiarem em Odisseu. Não tem dúvidas que ele salvará Atena. De repente, Asclepio surge dizendo que podem esperar sentados por isso. Os cavaleiros de bronze estão espantados. Perguntam se ele é Odisseu. Mas o lendário décimo terceiro cavaleiro de ouro lamenta que Odisseu não está mais lá. Agora ele, Asclepio, o possui completamente. Ele sorri carregando seu báculo com a pele e os olhos de serpente. Os jovens cavaleiros não podem acreditar que Odisseu esteja sob o domínio de Asclepio. O inimigo ordena que se afastem. Dará o golpe de misericórdia em Atena. Shiryu, Shun e Ioga não permitirão que coloquem um dedo sequer em Saori. O báculo de Asclepio emite uma luz enquanto manda os insetos se calarem. Com o golpe, derruba facilmente os três cavaleiros de bronze. Não sobrou nenhuma piedade do coração de Odisseu que lhe causava incômodo. Não hesitará de forma alguma em eliminar os insetos. Asclepio fica diante de Atena. É a deusa que veio do futuro. Ele deve agradecê-la. Devido a essa tola, o espaço-tempo foi distorcido e tudo está alterado. Graças a isso, Asclepio pode reviver da prisão do Tártaro. Ele declara que a existência de Atena não é mais necessária. De agora em diante, ele irá controlar a terra. Chegou o momento de tirar Atena do ovo. O fará em pedaços. Os cavaleiros de bronze não têm forças para detê-lo. Asclepio golpeia o ovo com seu báculo. A enorme casca é quebrada. A Atena está livre do grande ovo. As cascas voam por toda parte. Os cavaleiros se desesperam e gritam por Saori que cai no solo. Fora do ovo. O veneno de Samael se espalhará por todo o seu corpo. A senhorita Saori perderá a vida. Eles precisam fazer algo imediatamente. Asclepio olha para Atena. Ele sabe que se a deixar nesse estado, a vida dela irá durar muito pouco. Porém, não pode esperar por mais nenhum segundo. Ele direciona seu báculo para Atena. Asclepio precisa eliminá-la. Assim, a terra será completamente dele. Ele se converterá em um deus. Asclepio ergue o báculo para atacá-la. Nesse instante, alguém chega ao lugar e interfere. Os cavaleiros de bronze se impressionam. Ele chegou além das chamas. A silhueta do guerreiro ardente se aproxima de Asclepio. E o chama de tolo. O cavaleiro de ouro o reconhece. O guerreiro das chamas acredita que não é preciso se apresentar novamente. É a ave mortal. Icky de Fênix. O cavaleiro de Atena do futuro também chegou à casa de Ofiúco. Shun sabia que seu irmão iria até lá. Asclepio de serpentário pergunta se Icky não está atrasado. Estava prestes a roubar a missão de Fênix. De qualquer forma, acredita que seja melhor que Icky o faça. Deve tirar a vida de Atena com suas próprias mãos. Os cavaleiros de bronze não entendem o que Asclepio está dizendo. Icky permanece em silêncio diante de Saori. Ele é o portador do punhal de Criso. A daga capaz de matar deuses. Sent-se a Next Dimension. Capítulo 109. A lâmina mata deuses. Shun de Andrômeda, Shiryu de Dragão e Yoga de Cisne tentam deter Asclepio. E se apostou completamente do corpo do nobre Odisseu. Ficaram espantados, pois pensavam que iria curar Atena do veneno de Samael. Mas Asclepio, lendário décimo terceiro cavaleiro de ouro de serpentário, planeja matá-la. Para se vingar de ter sua existência pagada pelos deuses. E assim poderá controlar o mundo. Como era de se esperar, os três cavaleiros de bronze não são rivais para ele. De repente, Icky de Fênix também chega à casa de Ofiúco. O que ocorrerá? O cavaleiro das chamas deve sua vida a Odisseu. Serpentário o curou e evitou que abrisse o Portão da Morte. Um dos quatro portões de Buda da técnica de Shijima de Virgem. Portanto, recebeu a missão do grande mestre que apoia Odisseu de tomar a vida de Saorikido. A deusa Atena que veio do futuro para salvar Seiya. Causando o colapso no espaço-tempo. Que poderá destruir o céu e a terra. Fênix realmente vai matar Atena? Icky se aproxima de Saorikido. A deusa Atena de sua época. Que tem lutado por tanto tempo para protegê-la. Ela está com a aparência mais jovem. Pois viajou ao passado e chegou até a Guerra Santa anterior contra Hades. Seu corpo se tornou de um bebê novamente. Mas tem crescido mais rápido que o normal. Pois seus telômeros foram alterados por Cronos, o deus do tempo. Que desejava que a pequena deusa em defesa fosse morta pela conspiração que cerca o santuário. Mas Shijima de virgem a salvou. E os cavaleiros de bronze foram até o Monte Olimpo em seu socorro. Conseguiram encontrar a passagem que também os levou até lá. Asclepio ordena a Icky que mate Atena. Os cavaleiros de bronze não acreditam no que estão ouvindo. E se perguntam por que ele está dizendo isso. Por que Icky mataria Atena? Shu não compreende como seu irmão mataria Saori. Ela permanece de olhos fechados caída no chão. Asclepio pergunta o que acontece com Icky. E se por acaso a essa altura está com medo? O lendário décimo terceiro cavaleiro de ouro quer saber se Icky não deu sua palavra de que traria a cabeça de Atena. O guerreiro confirma que sim. Porém, é um cavaleiro de Atena. Não poderá matá-la mesmo que o céu e a terra troquem de posição. Asclepio imagina que ele então não cumprirá sua palavra. Mas Icky diz que o compensará com sua própria vida. Mas somente o fará depois de derrotá-lo. O cavaleiro de ouro pede para não fazê-lo rir. Afinal, ele já se considera um deus. Grita perguntando se Fênix acredita que o humano é capaz de matar um deus. Esse Icky não irá eliminar Atena. Ele o fará pessoalmente. Ordena que Fênix se afaste. Golpeando com seu báculo. O cavaleiro é arremessado e cai. Shu grita por seu irmão. Asclepio se aproxima novamente de Saori. Ele tem certeza que é melhor que a Amorra. O báculo vai na direção de Atena para tomar sua vida. Entretanto, Shu não permitirá. E lança sua corrente nebulosa contra o maligno adversário. Corrente de Andrômeda! Ela segura o báculo impedindo a morte de Saori. Asclepio se irrita com a ousadia do inútil garoto. O acha ingênuo por pensar que uma corrente como essa seria capaz de detê-lo. Ele lança Shu contra um dos pilares da casa de Ofiúco. Andrômeda é derrotado. Shiryu e Yoga, sem tempo para ver o estado de Shun. Se aproximam de Asclepio dizendo que não deixarão o que faça o que quiser. Os dois cavaleiros atacam juntos. Yoga lança seu gelo do ar congelante. Pode diamante! E Shiryu a técnica capaz de reverter o fluxo da cachoeira de Rosan. A supremacia do dragão ascendente. Cólera do dragão! Contudo, Asclepio com o único golpe de seu báculo. Derrota os dois cavaleiros ao mesmo tempo. O chamando de tolos. Os discípulos do Mestre Ancião e de Camos de Aquário caem. Os três jovens cavaleiros de Atena foram derrotados. Asclepio ordena que fiquem para trás e não interfiram. Não passam de inúteis diante dele. Seus ataques foram todos em vão. Mesmo demonstrando coragem. Shu e Yoga e Shiryu não são rivais para ele. O cavaleiro de ouro se aproxima de Saori novamente. Mas Iki ressurge e pede que ele espere. Asclepio vê o quão teimoso Fênix é. Porém ainda não compreendeu a situação. Fênix diz que há algo que deseja lhe mostrar. O inimigo não sabe do que ele está falando. Na verdade, Iki carrega consigo aquilo que lhe foi entregue pelo grande mestre. Asclepio se espanta. Os cavaleiros de bronze também se assustam. Não acreditam que aquela daga está com ele. Fênix está com a lendária lâmina matadora de deuses transmitida ao santuário. O punhal de Krizo. A arma Deicida. Capaz de matar deuses. Que foi usada por Saga de Gêmeos quando Athena era um bebê. A mesma arma que Saori perfurou o pescoço para ir ao mundo dos mortos na batalha contra o Imperador do Inferno. A lâmina dourada brilha intensamente. No castelo de Hades. Pandora compreende que Papião foi derrotado sem cumprir sua missão. E não tem mais dúvidas que aquela garota chamada Sasha é realmente Athena. Não pode permitir que fique assim. Deve tomar medidas o quanto antes. Um novo espectro se aproxima chamando a Senhora Pandora. Ela está diante do último dos três juízes do inferno. Ele é a estrela celestial da fúria. Chagall de Wyvern. Pandora estava à sua espera. Chagall pede desculpas pela demora. E informa que agora mesmo os espectros estão se reunindo um após o outro. As 108 estrelas malignas estão sendo guiadas pela espada do Imperador Hades. Pandora compreende. Nesse caso, o exército de Hades também deverá estar pronto para a batalha. Mas Pandora tem uma missão para Chagall. O juiz pergunta se ela deseja que ele lhe traga a cabeça de Athena. Parece que Pegasus está protegendo sozinho a deusa. Então partirá para matá-la agora mesmo. Emma continua ao lado da cama de Sasha. Que está adormecida desde que Saori chegou àquela era. Parece que duas deusas Atenas não podem coexistir no mesmo tempo. Por isso, Sasha caiu em sono profundo. De volta à casa de Ofilco. Asclepio não pode acreditar que aquele é o punhal de Crizo. Não sabe por que aquela arma está em posse de Ikki. Fênix já lhe disse. O grande mestre deixou sob seus cuidados. E revela que também depende dele como irá usá-la. Apontando para o Cavaleiro de Ouro. Ikki conta que escolheu usar a Daga Dourada para matar Asclepio. Dessa forma também perderá a vida. Fênix avança na direção de Serpentário. Shiryu pede que Ikki não o faça. Yoga compreende que seu amigo deseja que ambos morram pelas mãos um do outro. Shun grita preocupado. Fênix fala para Asclepio se preparar. Movendo seu punho com a lâmina mata deuses. Ataca diretamente Asclepio. Finalmente Fênix apunhala o lendário Cavaleiro de Ouro. Aquele que já foi banido pelos deuses do passado por desejar se tornar um deus. A tiara da armadura de Serpentário de Asclepio voa pelos ares. E cai no solo. Nesse instante o relógio de fogo se racha. No momento em que Fênix apunhala Asclepio com toda a sua determinação. Ocorre um grande desastre. A areia da ampulheta estelar. Que conta o tempo de Saori permanecer no passado. Está se esgotando. Conheça o mangá que desenha revelando a continuação do Prólogo do Céu. A história final dos Cavaleiros intitulada Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir o artbook, sketchbook e com minhas artes estão na descrição. Na casa de Sagitário. Gestal também está adormecido como os demais Cavaleiros de Ouro do passado. De repente a armadura de ouro sai de seu corpo e começa a se montar. As partes se juntam formando o Objet de Sagitário. A armadura de ouro brilha intensamente. Em um piscar de olhos voa pelos ares como um cometa. Saindo da casa de Sagitário e desaparecendo no céu. Na casa de Ofiúco. Iki de Fênix apunhalou Asclepio. Que controla completamente o corpo de Odisseu. Mas em um instante o Cavaleiro de Ouro de Serpentário desaparece diante dos olhos de Fênix. Que continua segurando o Punhal de Criso. A lâmina matadora de deuses. Shiryu e Yogi e Shun estão perplexos. Iki não entende para onde ele foi. Asclepio surge nas costas do Cavaleiro de Fênix. E pergunta para onde ele está olhando. Afinal, o punhal capaz de matar deuses. Aquela adaga dourada que Fênix usou com tanta determinação. Só terá efeito se acertá-lo. Iki avança para atacar novamente o maligno inimigo de Atena. Mas Serpentário previne que é inútil. Usando seu poder que distorce o espaço como uma serpente que se contorce. Consegue derrubar o punhal da mão de Iki. A adaga gira para o alto e é cravada no solo. Muito próximo da cabeça de Saori Kido. Ela continua desacordada e cada vez mais perto da morte. Pois foi picada e o veneno de Samael está consumindo sua vida. Os Cavaleiros de Bronze gritam desesperados. A lâmina por alguns milímetros não tomou a vida de Atena. Porém, tocou sua cabeça que começa a sangrar. Iki cai derrotado. Não tem mais forças para se levantar. Asclepio fala que é impossível vencê-lo. Nem mesmo os Cavaleiros de Ouro podem detê-lo. Muito menos relis Cavaleiros de Bronze como eles. Agora o lendário Cavaleiro se aproxima de Saori. E permanece com o punhal cravado ao lado de sua cabeça. Ele empunha a adaga de Crizo. Fala para a deusa que infelizmente foi apenas um leve ferimento. Se houvesse um pequeno desvio, ela teria recebido uma lesão fatal. Que lhe pouparia tempo e esforço. Asclepio posiciona a arma mortal na direção de Atena. Irá golpeá-la com a lâmina dourada. Dobrando os joelhos e segurando o punhal com as duas mãos. Asclepio irá tomar agora a vida de Atena. Os Cavaleiros de Bronze não possuem poder suficiente para detê-lo. E apenas conseguem gritar para que ele pare. Asclepio finalmente irá mostrar para eles a morte de um deus. Mas prestes a apunhalar Saori. Uma luz dourada interfere. Sobre sua cabeça está a armadura de escorpião brilhando. Ele não entende o que ela está fazendo naquele lugar. Os Cavaleiros de Atena estão surpresos. Em Florença, Emma de Pegasus continua cuidando de Sasha. A deusa Atena daquela era, que continua adormecida. A silhueta do próximo inimigo que busca a cabeça de Atena se aproxima dele. Uma batalha ainda mais difícil está prestes a iniciar. É o último dos três juízes do inferno. Chagall de Wyvern sobe as ordens de Pandora. Emma está impressionado. Chagall nem sequer se apresenta ao Cavaleiro de Bronze. Apenas o segura. E o joga para cima, o retirando de seu caminho. Emma é derrubado. O Wyvern se aproxima da garota que está em sono profundo e olha para ela. Pode sentir o grandioso Cosme emanando dela. Chagall se impressiona com a nobreza de Sasha. É realmente a verdadeira deusa Atena. Emma se levantou uma vez mais. E fala que há pouco, o Papião lhe disse que ele viria. Mas não importa quem chegue àquele lugar. Se ameaçar a vida de Sasha, Pegasus não permitirá que a toque e ataca o Juiz do Inferno com seu golpe. Meteoro de Pegasus! Entretanto, sem ao menos olhar para o Cavaleiro. Wyvern bloqueia o ataque de costas com apenas um dedo. Tema não pode acreditar nesse poder. Todos os seus ataques foram devolvidos em um instante. Golpeando o Tema. Que é lançado para longe. O Cavaleiro não compreende o que aconteceu. É muito diferente dos demais que atacaram antes. Chagall irá levar Sasha até o Castelo de Hades sob as orientações da Senhora Pandora. Mas Pegasus ainda não foi derrotado. Se ergue novamente para proteger Sasha. Ele já lhe disse que não permitirá que toque um dedo sequer. Wyvern começa a se irritar com a insistência do Cavaleiro de Bronze. Que nunca será rival para o Juiz do Inferno. Não se importa com o Hades Cavaleiro. Mas agora, abrindo seus braços, o enviará para o Mundo dos Mortos. Chagall de Wyvern lança sua técnica. Destruição máxima! Todo o corpo de Tema é atingido. Sua armadura de bronze se racha ainda mais. Pegasus não consegue evitar o gigantesco esmagador poder de Wyvern. Toda energia lançada ou remessa para o céu caindo no solo. Contudo, sem poder se levantar. O Cavaleiro ainda deseja proteger Sasha. Mas Chagall toma a deusa em seus braços para levá-la. De volta à casa de Ofiúco. A armadura de escorpião impediu que Asclepio tomasse a vida de Saori. Serpentário continua com punhal de Criso nas mãos. Ele não entende por que a armadura de ouro de Eccarlat saiu da casa de escorpião e voou até lá. Não sabe o que ela pretende fazer. Porém, os cavaleiros de bronze estão impressionados. Ela não foi até lá sozinha. As demais armaduras de ouro chegam na casa de Ofiúco. Todas as armaduras de ouro, exceto a de Sagitário, se reuniram no lendário Templo de Serpentário. Elas vieram para proteger Atena das mãos de Odisseu. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Sente Seiya desde a época da Manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades. E o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag União. Muito obrigado! Manda esse vídeo para o seu amigo fã de Cavaleiros.